E... Fala galera, aqui é o FallowKing, e hoje galera a gente tá aqui pra mais um vídeo de agora Brawlhalla, que eu vou usar o Brawlhalla pro canal também E... Eu... Alguns dias até zerei... Qual é o que eu zerei? Alguns dias atrás? Got of War E agora eu vou jogar um pouco de Brawlhalla, esse jogo não dezerá, não é porra E... Vai ser o seguinte esse vídeo, se eu ficar puto, o vídeo acaba Acho que o vídeo não vai durar nem 6 minutos direito, mas beleza, tá bom? Vamos nos segurar, né? Eu vou sempre fazer esse vídeo, a parte 3, a parte 68, a parte 9, a parte 6, a parte 6, a parte 6, a parte... É só bora, né, pô, eu tô jogando aqui de Fallow, que é um... Bom... 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 Tô legal E... Ah não, de novo, show... Não sabe o que eu enxuo? Sou hétero! Nossa, não, não fica irritado, não fica Eu também sou hétero, só que botar esse nome eu acho que já é vergonha alheia, né? Vou fazer alguns high lights, tá ligado? Aí já dá pra fazer high lights, né? É reto... não, pera. Eu não tô ficando irritado, não tô, não tô. Olha só... Ah, minha sala, não fiquei irritada, só vou deixar ela olhar, né galera? Eu não tô irritado, eu não tô puto, eu não tô puto. Eu não tô puto galera, eu só tô... Tome. Vamos ver um nível pra ficar puto, tome. Dá pra fazer até high lights, tá ligado? Eu sei que o show... Puta que pariu. Fingi que eu tô no campeonato de Brawlhalla. Aí ó, se eu morrer, fudeu! Fudeu, fudeu, fudeu. Eu vou... Depois de botar alguns clipes, eu fiquei no campeonato de Brawlhalla. E mano, eu tô com uma vida. Pera, pera. Não vamos morrer agora na mesma... Meu Deus, o tambor desse cara tá foda. Ai, não. Não me come. Não fode. Não fode, ô piruzinho, por favor. Toma. Não! Vou deixar o tambor na sua bunda, que tal? Fizofrênico. Toma. Toma. Ai, meu Deus do céu. Meu pau! Falando. Desculpa. Não! Pelo amor. Ah, velho. Esse tambor que eu vou ensalar. Não! Meu Deus, do pau! Do pau! Do pau! Não fiquei puto. Só falei em árabe. É, morre. Morri, né, gente? Morri, eu morri. Puxou o hétero. É, morri. Não tô puto. Não, não, não. Não tô puto. Quem disse que eu tô puto? Eu tô puto pelas... Não, não tô puto. Não tô puto, não tô puto. Não tô, não tô. Não tô, só perdinho com os pontinhos, né, gente? É só um joguinho. 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 Agora eu quero com Volkov. Tomei no meu ânus. Essa cara deve ser ruim. Assim, pela jogabilidade é ruim. Não tô falando que isso cara é ruim. Isso cara... Quase tomei no cu, né, tá? Nossa, é pior que se eu berrar. Eu tô gripado, velho. Meu Deus do céu. Eu não tô gripado. Tô com a garganta ruim. Tá ligado aí? Tipo, se eu tô tomando ânus, eu tomo ânus. Tá ligado, né, gente? Tá ligado, né, gente? Tá ligado, né, gente? Por favor. Eu tô... Os caras são muito ruins, mano. Mano, se eu pegar ouro nesse vídeo, eu vou mudar muito o título do vídeo. Então, eu não tô f***, tá normal até agora, acho que mais umas 3 histórias eu subo, né? Deixa eu ver quanto tempo o vídeo tá, 7, ok, não, não. Sobrevivendo. Mas agora se o cara faz dancinha, o cara dança pra mim é o ponto fraco. É o meu ponto fraco, aí com o Artemis, suda eu, mano. Nossa, vamos mostrar as habiletions, né? As habiletions. Ah, minha bolinha. Tome. Ah, gozei. Com a cara dura. Opa, beleza, Artemis? Para com essa merda, por favor. Eu ia agradecer se você parasse, mano. Eu odeio o cara que joga de piruzão, porque, assim... Vai, que piroca, velho. Eu vou, eu vou. Vai o quê? Posso ir... Ah, mano, o cara só faz a mesma coisa, né? Eu odeio o cara que joga de piruzão. Eu odeio mesmo, mané. Fudeu. Galera, fudeu. Eu acho que eu vou terminar... Filho da puta! Filho da puta! Eu tô com o cu! Filho da puta! Filho da puta!